Secretaria do Estado do Ambiente, a questão do projeto Pelican Paradais e a Lágua Tacitolo Semana, o objetivo é a avaliação ambiental para o processo de construção do projeto Pelican Paradais no governo da renovação da licença ambiental. De um metro Amaral-Hateten, a questão da licença ambiental a empresa tem que cumprir o documento de planos de gestão no ambiente e acumula o plano roto na mudança, mitigação que acontece e o problema ambiental de rumah, o que é a redução. A licença ambiental é atribuição, o processo de construção é o processo de construção do empreendedor. Pelican Paradais é o projeto de documento, o técnico de avaliação, o consultação público, o licença de licença. O licença é o documento importante, o plano gestão ambiental. O plano gestão ambiental é o contém, se é o plano roto, se há mudanças rumo à área, mitigação que acontecem, se acontecem problemas ambientais, rumo à área, redução que acontecem, e o plano gestão ambiental. E o plano gestão ambiental, o plano de rua, o TINANTOLO, muda. Então, também, a licença ambiental é emitida para o TINANRUA, depois, e a renovação de licença. TINANRUA. Pelican Paradais é o licença, se expire, dia 9 de novembro, também, a gente vai fazer o relatório de progresso de serviço, para a base de dados de Ruma, que a gente vai fazer o Ruma, que a gente vai fazer o risco de risco de risco de risco, e a gente vai fazer o risco de risco de risco de risco de risco, mas a gente vai precisar de cuidado no ambiente. Doutor Pelican Paradais, Jeremia Cian Pronto, submete fila-fale de sirene documento, inclui relatório de serviço de Ruma durante a empresa. Fato em público, vai ser um win-win, tambem basic Pelican Paradais. Dizem que Pelican Paradais, devemos ajudar na cooperação, para ter uma matéria, ter uma segurança no serviço, para ter uma coordenação. Para que a gente vai fazer a companhia, para que a gente vai fazer o risco de risco de risco de risco, se for a gente vai fazer o risco, eu tenho certeza que a Secretaria de Sotocoulia tem oportunidade para ter uma cooperação, Pelican também não é uma das basic coisas, mas eu vou fazer o risco de risco, e depois vou fazer o risco de risco, o serviço de serviço do Departamento Ambiente, para que a Constituição Pelican Paradais comece a fazer o risco de risco de risco. Antes, no Governo Timor-Leste, temos um apoio para o Projeto Pelican-Paradais. Em BHU, lança oficial para o Rua Nulo Resinual no Fulham em Fevereiro, em uma construção de fase da rua no apartamento, o hotel no Residência Hamutuk Unidade Atos Rua Nulo Resinito, com nível fito no Lima, com custo do orçamento do Tocon Atos Cida. Dada o Projeto Pelican-Paradais, atingir o 1% todo o Tohat, em trabalhadores Hamutuk, Rua Nulo, maioria Timor-Leste. Almeida dos Santos, Jaime dos Santos, XMN. Almeida dos Santos, XMN.